e fala galera do youtube aqui quem fala é o limão e sejam bem vindos para mais um vídeo do canal voltei voltei a jogar aqui mas também isso daqui vai ser um novo começo é porque eu cliquei nisso daqui ó excluir dados do mapa da partida só tem certeza que deseja excluir os dados de todos os artes eu cliquei em aceitar aí eu apaguei o mapa que não estava na xxi vou começar de novo de novo tudo de novo nesse mapa de isso Beleza, vou criar meu personagem Um char masculino Com pernas um pouco finas Pernas compridas Não tem como mudar se ele é forte ou não Isso é uma parada que eu não sei como funciona Comprimento do pescoço Alto Ingrossar um pouquinho o pescoço E o nome clássico Clássico Limão O do H E o H foi errado Beleza Vamos lá Vamos ver onde eu vou spawnar Eu acho que eu vou no Difícil Um Difícil Um Bom Parei de jogar por um tempo Mas eu acho que eu ainda tenho alguma noção do jogo Eu parei de jogar Parei de jogar Parei de jogar tudo Tem Isla Ark Minecraft Jurassic World Eu fui pro Albion Um tempinho Mas isso Foi passado Posso fazer uma live Posso fazer uma live Comente Comentar Meu canal não é grande Então eu preciso de apenas um comentário Para ficar completamente Para poder né Fazer a live Que Vem O O O Que A Não O O O O O Beleza gente, vamos aprendendo aqui a roupa né, pra começar tudo de boa Vou botar uma skinzinha no meu machado, só deixa eu achar Ok Que surpresa agradável gente, 3 Holossauros Bom, não bato de frente com o Holossauro, então preciso ser cauteloso Ok, eu vou passar aqui a garzuna Tá bom Um dobro Um dobro Deu fortinho Tá bom Deu atravadinha quebrava hein Bom, acho que eu vou morrer Eu não posso morrer Eu não posso morrer Eu não posso realmente morrer Não posso Ai, o tigre doente sabe O que é que é que deu-me Flecha sedativa Olha que surpresa agradável Unidade de fabricação, tesourinha Flecha Golhadeiro Fibra 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 Falha Pega mais pra frente Tudo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mara, puxar, 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 puxar... Lop Benga, você... Deixei se destrói contra coisa e vai se destrói pra cima. Olha aqui a bichinha. Isso, isso aqui. Bom, bom. Acho que é de nível alto, hein? A gente mata um pedaço Vou ajudar com essas carboneiras Acho que eu não vou A minha música de fogo é a própria música do arco Vou pegar o meu arco A gente faz uma mulher Um cara para a minha mulher Aqui um salão Deixem-se O reto está vindo, só vindo o passo. Pronto, parra de fome. 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 Corre, corre, corre. Isso, bate no pterinho. E pterinho, não vou para mim não. eu não vou ter isso vai que tem vários bichinhos para você comer a gente vai ter que acabar desistindo desse bicho ele morre Raptor, gente, vocês viram? Isso, vai pro outro lado. Isso, não bate mais de uma vez. Mano, o que eu queria dizer era que eu não tirei um pouco da porcentagem. Tchau, tchau. 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 Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.